O perfil está de volta conversando hoje com o fundador da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa. Antônio Carlos, além dos protestos que são tão visíveis e que todo mundo já conhece muito bem, a ONG também faz ações em loco, como aconteceu na pandemia com a distribuição de quentinhas, de produtos de higiene, enfim, teve a questão do Fila da Fome, né? Esse programa para ajudar a população que estava mais vulnerável nesse momento. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse momento crítico no nosso país, no mundo todo, mas que afetou especialmente as pessoas realmente que têm mais necessidade. Quando você vai para a favela ou vai para o sertão do Nordeste ou para as comunidades ribeirinhas da Amazônia socorrer os despossuídos, estabelece um desejo muito forte de uma atuação mais presente do Estado. Olha, eu confesso que eu abracei a social democracia, o estado de bem-estar social, sabe? Com fervor, depois da minha experiência nessas três regiões do Brasil, favela, sertão e ribeirinhas da Amazônia. Porque ali eu me deparei com uma pobreza para a qual nenhuma entidade filantrópica dá conta. Se todas as igrejas, se todas as ONGs, se todas as entidades filantrópicas se unissem para debelar o problema, fariam muito, mas não resolveriam o drama do necessitado. Porque ele é estrutural, ele demanda expertise e uma fortuna. Agora mesmo nós estivemos em Recife, em Jaboatão dos Guararapes, socorrendo os desabrigados do temporal que se abateu sobre ambas as cidades do dia 26 de maio para o dia 27. Bom, numa das comunidades pobres que visitamos, chamada Coqueiral, nós nos deparamos com o rio, o rio que ele corta a comunidade toda, as casas estão coladas no rio, é como Veneza, colada. E o que acontece é que quando cai o temporal, o rio transborda, levando destruição para todas as residências. Uma pessoa ligada à prefeitura de Recife disse o seguinte para mim, nós já temos orçamento para a dragagem desse rio, 200 milhões de reais. E aí nós vamos resolver o problema da enchente. Qual entidade filantrópica consegue levantar 200 milhões de reais para fazer uma obra como essa? E fora as condições precárias de moradia, de saneamento. Então você passa, quando você vai parar em comunidade querendo ajudar, mesmo as nossas ações mais exitosas, Natália, são um pingo no oceano de necessidade. Mas não dá para você esperar o Estado agir para você fazer alguma coisa. Ainda que oferecendo ajuda para uma fração ínfima do morador de comunidade pobre. Bom, e aí é o que nós temos feito. No Jacarezinho, com o trabalho de empregabilidade, encaminhar pessoas do mercado de trabalho, os cursos profissionalizantes, essa fila da fome que é a distribuição de comida, de jantar, de sopa no final do dia para os moradores do Jacarezinho, entre inúmeras outras atividades mais. Por exemplo, durante a pandemia e naqueles dias que nós temíamos de tocar nas coisas, contrairmos o vírus, períodos de pânico, eu me lembro que eu voltava para a casa da comunidade, eu literalmente, se me perdoe falar aqui, tirava toda a roupa, lá de fora, de cá, eu moro numa casa, dentro de um condomínio, eu conseguia ir para um cantinho lá com medo de contaminar a minha família. Bom, estou dizendo isso porque nós não saímos das comunidades. Houve quem dissesse lá dentro que só não houve saque no Rio de Janeiro por causa do trabalho das entidades filantrópicas das ONGs, que não saíram dos moços, subindo e descendo, levando cesta básica. Então, é isso, assim nós temos feito. Fizemos isso em Moçambique, quando passou o ciclone IDAI, em 2019, foi uma catástrofe que interrompeu milhares de vidas e tal, e nós fomos para lá. E aí usamos um recurso que isso, para nós, Natália, é um tesouro, é alguma coisa que a gente tem em autoestima, que a quantidade de brasileiro é, assim, ligado ao Rio de Paz e que, nessas horas, entra com dinheiro, nos ajudando a socorrer os desabrigados, os que estão vivendo num contexto de insegurança alimentar, entre tantas outras demandas mais. Então, o que é que eu faço? Que fique isso aqui até como uma dica para quem ama esse tipo de trabalho. Eu vou com a minha câmera, vou para o local onde ocorreu a tragédia, filmo as pessoas, eu as entrevisto, faço perguntas. Então, o seu drama passa a ser do conhecimento dos que nos seguem nas redes sociais. Aí o dinheiro surge. Lá em Moçambique, nós conseguimos construir dezenas de casas para os desabrigados, montamos até uma fábrica de tijolo. Agora, nós estamos indo para Lagoas, para socorrer os desabrigados. E a maravilha, Natália, é que nós, para fazer essas obras, não precisamos receber verba pública. Nós jamais recebemos um centavo sequer do Estado, do município, da União. Até porque nós queremos manter a independência política para confrontarmos quem quer que seja. Disso nós não abrimos mão. não ter vínculo político-partidário, não estarmos associados a nenhum político profissional e não recebermos verba pública. Contudo, temos essa legião de brasileiros que confiam em nós e que, nessas horas, chegam junto e nos ajudam, portanto, a ajudar as pessoas. Isso é absolutamente encantador no nosso trabalho. Para a gente ter uma ideia, passar para quem está nos assistindo, aqui a gente tem a informação que de março até setembro de 2020, foram distribuídas 30 mil quentinhas, 3.400 cestas básicas, 150 mil hambúrgueres e 200 cartões de alimentação aos moradores das favelas Mandela e Jacarezinho e além de outras comunidades. Além de 2.500 kits de higiene, 6.500 máscaras, 2.000 folhetos também com informações sobre a Covid-19, que circulavam também pelo WhatsApp dos moradores das favelas. Mas vocês tinham um apoio importante para distribuir essas quentinhas, que eram distribuídas diariamente, que foi cortado. E agora vocês só estão fazendo essa distribuição uma vez por semana. Queria que você falasse um pouco sobre a necessidade desses recursos, como é que fica a situação da ONG, e o que é preciso, de que forma as pessoas podem colaborar justamente para que a ONG possa ter uma frequência maior e ajudar um número cada vez maior de pessoas. Isso, isso. Olha, Natália, eu nem sei se é sábio o que eu vou lhe dizer, mas nós enganamos, porque nós aparentamos ter uma superestrutura e movimentar muito dinheiro. Não é o caso. Nossa estrutura é bastante enxuta e nós não recebemos fortuna. Então, convivemos diariamente com a frustração de não prestarmos a ajuda que gostaríamos de prestar aos moradores de comunidade. É muito frustrante isso. E isso em razão do fato de não recebermos verba pública, nós não temos nenhuma parceria, repito, com o município, Estado e União. E outro ponto, tem empresário que não gosta de se associar a nós, em razão das manifestações que confrontam aqueles que estão à frente do governo do município, do Estado e União, do governo federal. E isso limita muito o nosso trabalho. Então, nós dependemos demais dessa ajuda voluntária de brasileiros que confiam em nós. e eu diria o seguinte, que um dos motivos pelos quais as pessoas deveriam investir no Rio de Paz deve ser o fato de que nós estamos na ponta, nós conseguimos fazer o recurso chegar às mãos de pessoas reais, pessoas com as quais nós mantemos contato, cujas casas conhecemos. E outro fato também, se você me permite falar, eu diria que é a nossa integridade. Porque, Natália, você é jornalista trabalhando no Rio de Janeiro. Como sobreviver no mundo da segurança pública fazendo os protestos que nós fazemos, que, sabe, mediante os quais nós batemos em todos. se você não tem integridade, ou seja, usando o português popular, se você tem telhado de vidro, você não ousa falar o que nós falamos. Então, são 15 anos de militância, 15 anos fazendo manifestações muito contundentes. E colocando o dedo da ferida de várias coisas, né? Não é só de um lado ou de outro, só o governo ou só o tráfico, enfim, de tudo que está errado, né? Sim, fazendo manifestação em favor do direito do policial, mas fazendo manifestação que atinge em cheio as instituições policiais. Por exemplo, Onde Está Marildo? Foi campanha nossa. Quem matou Patrícia Scioli? Foi campanha nossa. Onde Está Juan? Menino que desapareceu. Quer dizer, inúmeras campanhas foram iniciadas pelo Rio de Paz. E, é claro, tudo isso gera muita insegurança em todos os voluntários. Agora, nós temos um escudo, que é a integridade. Não tem dinheiro escuso, não temos ligação com bandido e preferimos viver dessas migalhas, mas, na hora de erguermos a voz contra alguma injustiça, sermos levados a sério, sabe? Simplesmente por não ter parado errada, vamos assim dizer, na nossa vida. Eu sempre fico com a sensação de que, quando você fala de integridade, quem tem integridade, quem realmente espera que isso tudo melhore, que a gente viva numa sociedade mais justa, menos violenta, tem que concordar com isso tudo e tem que entender que reduzir as desigualdades e, consequentemente, reduzir a violência não é bom só para quem está dentro da comunidade, é bom para todo mundo, porque tudo isso se reflete no nosso dia a dia, porque não adianta. Aí, choca quando acontece um crime na Zona Sul ou num bairro privilegiado, na Barra da Tijuca, choca porque teve um, mas é porque ninguém está livre de passar por uma situação trágica quando a gente vive numa sociedade como essa. brilhante o que você falou. Esses dias eu li um economista que ele chamou esse seu pensamento de egoísmo esclarecido. Eu diria o seguinte, que é um sujeito que menos se importa com a vida do cidadão de comunidade. Sabe que faz pouco caso de uma criança ter a cabeça explodida por um disparo de fuzil numa operação policial. Eu diria para essa pessoa o seguinte, o seu próprio interesse pessoal deveria movê-lo a combater a desigualdade social. Olha para a espécie de vida que você vive. Tem que contratar segurança, tem que levantar os muros do seu condomínio, tem o seu direito de ir e vir cerceado, porque há praças que você não pode frequentar, estradas, ruas, avenidas pelas quais você não pode transitar em determinados horários do dia, bairros inteiros que você receia também por eles cruzar com medo de ser vítima de uma bala perdida e tal. Você fica, de ser assaltado, você passa a madrugada monitorando o filho, o filho sai de casa e você não dorme enquanto o filho não retorna. Por quê? Porque nós fizemos uma escolha. Nós escolhemos, sabe, viver nesse modelo de sociedade. quer dizer, é uma loucura aquilo que nós vivenciamos no Rio de Janeiro. Olha só, desigualdade social associada à guerra, às drogas, num contexto de cultura de consumo. Não estou dizendo num contexto de consumo, porque quem consome são a classe média e os mais abastados. Agora, uma cultura de consumo que leva as pessoas a sonharem com aquilo que nunca alcançarão. E sabedoras do fato de que tantos outros conquistaram aquilo que, por mais que o pobre faça por obter, não consegue alcançar. Ele trabalha oito, nove, dez, às vezes, doze horas por dia, seis vezes por semana, passa quatro horas diárias dentro de um ônibus, enfrentando engarrafamento, para receber um salário mínimo. Hoje, no Jacarezinho, no Mandela, você não aluga barraco por menos de quatrocentos, quinhentos reais. Como que essa gente vive? Então, e aí, é claro, você espera o que de uma cidade como essa? Você realmente acredita que é possível, sabe, numa cidade organizada dessa forma, você ter paz? Agora, nós precisamos entender que historicamente, historicamente, qualquer livro de história geral nos ensina isso. A desigualdade social nunca é combatida, ou nos seus casos mais graves, debelada, em razão da chamada mão invisível do mercado. Você tem, portanto, uma prosperidade capitalista e ela, por si só, faz com que a riqueza seja socializada. Historicamente, está provado, riqueza só é socializada, obviamente, quando ela é produzida, mas quando é distribuída pelo Estado. Então, o Estado mínimo, nesse sentido, numa cidade como o Rio de Janeiro, é o caos. Nós precisamos de um Estado suficientemente forte para socorrer essa gente. E quem está lá na ponta se desespera, voltando aqui ao início do programa, Natália. Porque você está vendo, você está lendo. Eu me lembro, olha, impressionante como que o nosso pensamento ideológico é forjado no campo quando você está lá na ponta trabalhando. Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi numa enchente que houve no Rio de Janeiro, que levou destruição para o Rio das Pedras. Nós fomos para lá distribuir alimento. Vou resumir a história. 30 segundos, eu te conto. Uma batalha terrível para levantar cobertor, calças, camisas, sapatos, comida, aquela coisa toda. E foi o que fizemos. enchemos caminhão e tal. Fomos para lá distribuir. Sabe qual foi o resultado final? Aquele mar de gente saindo com uma sacolinha de supermercado voltando para os meios de barracos. Aí eu olhei para aquilo e falei, qual é o sentido que eu estou fazendo? Essa pessoa está... Bom, o lado bom é que essa pessoa está voltando para casa sabendo que há alguém no Rio de Janeiro que se importe com o seu ador. Contudo, eu não resolvi nada. Porque a solução é política. E solução política, isso é princípio elementar do tema, da política. Não há ação política sem que a chapa fique quente para a classe governante. Tem que haver pressão e essa pressão não precisa ser violenta, mas tem que ser destemida e não pode ser um espasmo cívico. Você tem que ir para as ruas e não sair enquanto não vir as coisas do dado. Em qualquer lugar do mundo, as experiências mostram, desde a Revolução Francesa até hoje, sempre teve que ter manifestação contundente. Antônio Carlos, vamos fazer mais uma pausa e retomar no terceiro bloco com o nosso perfil. A gente volta já já. Fica com a gente.